Ah, oi! E aí, pessoal? Bem, hoje o jogo que eu vou mostrar é Acabe com o seu patrão Acabe com o seu patrão Bem, não precisa falar que é pra ver o meu blog, né? Falo isso todo dia E... é pra ver Vê aí que é legal É maneiro Vamos jogar esse jogo aqui, então Jogo sangrento Então, tipo, ele tá brigando contigo porque tu fez alguma coisa Vou matar esse merda Maneiro Gostei Mas que maldição, né? Ele vai ouvir música depois Nem vem Te meto na boca, gente Te meto na boca foi estranho, né? Vamos ver Maldito 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 Romulo. Ai, ai, que dor. No way, no want. No worry. Go. No, 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 wrong, wrong, wrong. It's come to my attention, it's not special about it. O que é que eu coloco o meu dita? I cani, you're a girl. Yes. Curto e objetivo. Agora, cadê o Hitman? Pra tirar esse corpo daqui, se esconder. Hum? Línguí, a próxima parte. Boa. Vixe. E o engraçado é porque ele é canhoto, né? O mal de estar aqui. Tipo, ele é canhoto. Aí ele escreve meio de lado. O teclado está aqui, né? Tenso. Vamos ao último aqui, deixa eu ver. Esse do lado. Foi palha, né? Mas... Fazer o quê? Vou achar daqui da mão. O que dizer sobre isso? Bom, galera, esse é um curto vídeo só para... Mostrar mesmo o jogo aí para vocês. Aí é que tem o score, eu sei que... São 17... Formas de matar. Eu, no caso, só fiz 7, ainda faltou 10. Faltou 10. Sou a rainha da matemática. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você é novo. Dê joinha. Favorite o vídeo se você gostou muito. Meu Deus. Oxi. Meu Deus. E a cadeira continua intacta, né? Caramba, velho. E o cara vem e arruma tudo, né? Queriam descer aqui em casa. Limpar a casa. Para mim. Bom, então é isso aí. Já estamos encerrando aqui. Vocês que vocês devem visitar o blog. Comenta aí. Porque eu não tenho nenhum comentário nessa merda. E é isso aí, galera. Falou. Um novo dito. 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 O que é isso?